Fala galera, bem-vindos a mais uma vez rápida. E o novo carro elétrico que deve ser lançado em breve aqui no Brasil pela Jack acabou de ganhar o seu nome, sim, vai se chamar Jack EJS3 que vai acompanhar a linha de nome dos carros elétricos da Jack aqui no Brasil. Mas a gente sabe que se trata do Jack ELY3, tá? Um carrinho elétrico bem legal que vem pra competir em preço, design e acabamento aqui no Brasil. Mas será que realmente é uma boa opção? Fique agora no vídeo pra entender tudo sobre isso. E esse vídeo é um oferecimento da Aima Motors aqui do Brasil que pra quem não conhece, é uma das maiores marcas e fabricantes de motos elétricas do mundo. Mas eles não tem somente motos elétricas, mas também tem bicicletas, scooters e vários outros veículos elétricos bem interessantes. E aí você vai ter a certeza de que tá comprando uma das melhores marcas de veículos elétricos do mundo quando se trata principalmente de duas rodas. Os links da Aima estão aqui na descrição e eu recomendo lá o pessoal da Aima Brasil. Pois é pessoal, a gente falou, tem um vídeo aqui no canal, na verdade alguns, mas o principal é um vídeo que eu faço review detalhadamente desse carro lá no ano de 2023, inclusive no meio do ano, tá? E aí pelos rumores esse carro ia ser lançado já no ano de 2023 mesmo. E agora a gente já tá aí, chegando próximo da metade do ano de 2024 e nada esse carro chegar, né? Por que será que esse carro tá demorando tanto, tá? Mas esse carro, o JAC Y3, que aqui no Brasil vai se chamar EJS3, é um carrinho bem legal que vem pra brigar num segmento um pouco mais alto do que o JAC EJS1. Inclusive até o seu nome, né? O EJS3 é um pouquinho maior do que o EJS1. Tanto maior quanto mais potente com mais espaço interno também, tá? Falando nisso, quero falar um pouco de onde esse carro vai se situar. Mas antes disso, quero falar as especificações que vocês mais querem saber, tá? Se você quer saber em detalhes, galera, um review desse carro, das informações que a gente tinha até então, eu vou deixar o card aqui passando, tá? Que é do vídeo que eu falei exatamente desse carro. Agora eu vou falar um pouco mais de algumas outras coisas relacionadas a ele e aonde que ele vai se posicionar aqui no Brasil. Bora lá. Esse carro lá na China, ele tem duas versões de motorização, três versões de tamanho de bateria e autonomia, tá? Sendo basicamente aí 95 cavalos de potência ou pouco mais de 130 cavalos de potência na versão top de linha, tá? Bem próximo, por exemplo, do Beaudidolf entregue aqui no Brasil, tá? Além disso também, você consegue comprar esse carro lá na China com versões a partir de 305 quilômetros de autonomia, mas também tem versões de 405 quilômetros ou com bateria estendida de até 505 quilômetros, perdão, galera. Então são três tipos de autonomia que você consegue. Vale a pena lembrar que todas essas autonomias são no ciclo chinês, então na vida real você vai conseguir um pouquinho menos do que elas e aqui no ciclo brasileiro você vai conseguir muito menos que é o segundo, o nosso ciclo do Inmetro aqui, tá? Que como vocês sabem, é a minha opinião sobre isso. Continuando, além dessas potências e essas autonomias que vocês já viram aí, esse carro tem como destaque o seu design, que tem gente que ama e tem gente que odeia, fale aí o que você acha, tá? Eu particularmente acho, sim, um design bem bonitinho, mas também o seu interior, que é muito diferente dos outros já, que parece ter um acabamento muito melhor e principalmente com muito mais tecnologia embarcada, com essa central multimídia gigante, que inclusive é maior do que a do Dolphin, tá? Tem quase 16 polegadas essa central multimídia aí. Claro que ela não gira, né? Como a do Dolphin, mas é uma central bem grande e é de longe a maior central que eu já vi dentro de um Jack, tá? Isso tudo faz a gente entender que esse carro, na verdade, ele não pertence exatamente à mesma família dos Jacks que a gente vê aqui no Brasil. Até a linguagem visual é bem diferente do que os outros Jacks que a gente vê aqui no Brasil. Isso porque esse carro, na verdade, faz parte de uma nova estratégia da Jack de lançar uma nova família de carros. Então é um carro bem moderno que a gente consegue ver pela Jack. Isso pelo exterior, mas também, como eu disse, pelo interior, com um bom acabamento e muita tecnologia embarcada. Para vocês terem noção, quem faz aí o sistema operacional desse carro que roda na central multimídia e no resto do carro é nada mais, nada menos do que a Huawei, tá? Então são realmente ótimas especificações de central multimídia que esse carro tem também, tá? Bom, falando um pouco do carro, como eu disse, vou falar mais o básico. Se você tiver interesse, tem um vídeo completo dele aqui no canal. Quero falar onde que ele vai entrar aqui no Brasil, né? Galera, esse carro, ele vai se posicionar, como eu disse, um pouco acima do EJ-S1. Então, na minha opinião, ele deve entrar para concorrer com o Dolphin, tá? Que, inclusive, é o maior concorrente dele lá na China também, atualmente, tá? Não só com o Dolphin, mas com o GWM, hora 03 e os outros modelos de carros que ficam dentro dessa faixa de preço, tá? Que são poucos dentro dessa faixa de 100, de 120 a 160 mil reais, mais ou menos, tá? Que eu acho que é o preço que esse carro deve vir. Então ele não vai vir tão barato quanto o EJ-S1, até porque nem faria sentido, tendo em vista que o EJ-S1 é um modelo de entrada da Jack e deve continuar sendo para concorrer ali com o Dolphin Mini. E não com o Dolphin, como esse carro, o Jack EJ-S3 vai entrar aqui no Brasil para concorrer, tá bom? É uma coisa interessante a gente falar também, que é como que vai ficar o portfólio da Jack, né? Tendo em vista também que a gente sabe que esse carro, assim como o EJ-S1 lá fora, que é o Serrol E10X, esse IL-Y3, que aqui no Brasil vai se chamar EJ-S3, ele vai ganhar uma bateria de íon de sódio, tá? Em breve deve chegar. Inclusive lá na China já tem esse carro e eles já estão exportando para alguns países da América Latina. Não foi confirmado se ela está vindo agora já para o Brasil. Mas com certeza uma hora vai chegar aqui e com certeza vai jogar o preço aí não só do Jack EJ-S1, mas agora também do seu irmão Jack EJ-S3 bastante para baixo, fazendo ele se tornar aí sim um bom custo-benefício. Como assim, Ivan? Por que você falou aí sim? Pois sinceramente, galera, por mais que eu ache um carrinho bem bonitinho e legal, dependendo do preço que esse carro for lançado aqui no Brasil, realmente fica difícil da gente entender qual vai ser a posição de venda dele. Isso por quê, galera? Parem para pensar. Qual marca vocês acham que hoje tem mais apelo para uma pessoa comprar? A BYU-D ou a Jack já tem muita desconfiança do povo aqui no Brasil? Pois é. Então, na minha opinião, com esse carro, com as especificações que ele tem, se for lançado por um preço próximo de R$ 149 mil do BYU-D Dolphin, dificilmente ele vai conseguir roubar muitas vendas. Talvez no lançamento vai ter alguma promoção e ele vai lançar e vai ter umas vendas expressivas, mas se por algum acaso esse carro aí vier com um preço próximo de R$ 150 mil, eu acho que muitas pessoas vão continuar comprando em massa como já estão fazendo o BYU-D Dolphin e nem deve ligar muito esse carro. O que muda bastante se ou agora ou quando ele vier com bateria de íon de sódio ele cair bastante, por exemplo, custar algo em torno de R$ 130 mil, R$ 135 mil. Aí eu acho que de R$ 15 mil a menos do que o BYU-D Dolphin, ele já começa a roubar bastante público e aí sim se encaixaria com um carro com um público bem interessante aqui no Brasil. Pelo menos essa é a minha opinião e a gente vai ter que ver quanto esse carro vai chegar aqui e é claro também quando, né? Porque a gente já esperava que ele fosse lançado desde o final do ano passado. Na minha opinião, eu acho que realmente já deveria ter sido lançado aqui no Brasil, tá bom? Como última parte desse vídeo, mas não menos importante, eu queria lembrar vocês aqui uma coisa que a gente já tem no canal há um tempo, mas é que eu vou dar uma atenção maior agora, é para o clube de membros, tá galera? Então eu vou deixar aí passando agora na tela para vocês verem todos os membros que a gente tem aqui e queria agradecer a todo mundo que ajuda o canal de alguma forma como membro e te convidar, se você tiver interesse e puder, clicar aqui embaixo no botão Seja Membro e ajudar a gente a continuar trazendo esse tipo de notícia aqui. Vocês falam bastante que gostam do meu trabalho, que é importante, a gente desmascara fake news, a gente dá a notícia correta, vai atrás do assunto, isso dá bastante trabalho e eu acho que vocês podem ajudar, quem puder, é claro, e a gente vai conseguir trazer um trabalho cada vez melhor e quem sabe contratar alguém para poder fazer esse tipo de coisa junto comigo ser realmente um sonho. Para esse tipo de coisa, eu preciso que vocês me ajudem, então quem puder, cliquem no botão Seja Membro, eu vou atualizar essa lista que vocês viram aí sempre e vou deixar passando no final de todos os vídeos daqui para frente, tá bom? Basicamente, esse foi o vídeo, muito obrigado por nunca se ver até aqui, se inscrevam no canal, um forte abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.